E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocano de tudo Lari e Bruna discutiu por conta do monstro, as duas teve um desentendimento gente E aí Bruna reclamou e disse Eu fiquei muito tempo aqui no monstro sem a Lari Justamente agora eu não queria ficar E aí Larissa ela ficou irritada com Bruna E disse que foi ela que ficou muito mais tempo no monstro que a Bruna Lari disse, é 11 horas o raio X? E Bruna respondeu, eu acho que eu fiquei mais Mas enfim, independente, só queria dormir E Lari disse, eu também quero dormir, quero comer E Bruna falou, eu não quero comer, só quero dormir E Larissa disse, tá, mas não vai ser tantas horas como de manhã E Bruna, ela ficou irritada gente Porque ela não queria ficar no monstro agora à tarde né E aí ela queria dormir Só que aí Lari disse que ela também quer dormir E ela também quer comer E aí teve esse desentendimento entre as duas E aí eu quero saber a opinião de vocês Quem ficou mais tempo no monstro? A Bruna ou a Lari? Porque Bruna né, ela disse que ficou muito mais tempo no monstro E Lari também disse que foi ela que ficou muito mais tempo E aí o que vocês acham? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau